Oi gente, tudo aí com vocês? Bom, eu vim explicando esse vídeo apesar da feiura porque tem muitos cortes no vídeo primeiro porque eu estava muito dispersa e eu não estava conseguindo explicar as coisas direito então por isso que eu tive que dar bastante cortes porque eu ficava meio que pensando pra depois falar e quando falava, falava falava meio enrolado, a língua enrolada então eu vim explicar pra vocês só isso pra vocês não ficarem chateados comigo porque o vídeo tem bastante corte então é isso aí, fiquem da paz de zambi e até o próximo vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus como vocês? Para que vocês estejam chuchu, beleza? Eu sou a Manoel, do canal Pabricida Banda sou filha de Amanjá, tenho 13 anos todo mundo fica me perguntando quantos anos eu tenho e eu tenho 13 anos eu espero que o áudio não esteja ruim porque eu estou gravando através do fone de ouvido e como está muito calor, eu estou com o meu lindo leque brincadeira, gente então vamos lá vocês me pediram muito pra me gravar a minha primeira incorporação com a minha cigana e eu vim aqui contar pra vocês na verdade a minha primeira incorporação com a minha cigana eu já tentei gravar esse vídeo mais de 5 vezes e no momento não tinha dado certo então eu decidi gravar de novo ok, então vamos lá bom, no meu terreiro eu vou falar pra vocês que é muito difícil puxar a linha de cigano muito difícil mesmo quando puxa é um milagre quando tem a linha de cigano aconteceu estava lá como eu já falei pra vocês não estava sentindo nada de diferente então eu só segurei os meus fios e fechei o olho nesse momento que eu fechei o olho eu senti uma tontura muito grande e eu me transportei pra uma estrada essa estrada era tipo assim uma coisa muito grande grande, grande, grande enorme, enorme, bem enorme mesmo e nessa estrada eu via muitas mas muitas cartas jogadas pro chão tipo assim ó essas cartas aqui que são de baralho cigano e as cartas de tarô deixa eu ver essas assim ó de tarô eu via um monte de cartas jogadas pro chão não só essas como de tarô e de baralho cigano como também as de baralho normal aquelas normal que a gente joga truco e isso aí eu via muitas cartas jogadas pro chão como essas cartas aqui e eu pisava meio que em cima dessas cartas mas eu pisava não era pisar um pisado assim era uma coisa que eu sentia as cartas mas eu ia meio que flutuando era uma coisa meio estranha sabe era a sensação e aí eu vi uma moça essa moça era linda de cabelão preto até nas costas ou não sei se era até nas costas ou no ombro e ela usava uma coroa tipo e bem aqui pegava aqui na testa bem aqui assim ó bem aqui dessa parte tinha uma joia essa joia tipo assim era uma pedra metade roxa e metade verde e aquela pedra é a que me chamava mais a atenção depois eu ponho a coroinha vocês vão ficar sem a coroinha no resto do vídeo então daí eu vi essa moça essa moça veio essa moça veio até a mim e pegou uma carta do chão uma carta que estava jogada no chão mostrou assim pra mim era essa carta aqui ó peraí era essa carta aqui ó lembro pra vocês era meio diferente deixa eu mostrar pra cá aqui era meio diferente não dei minhas unhas mas era a carta que estava escrito a imperatriz só que nesse nessa transportação não sei se vocês estão escutando bem a moça essa moça aqui ela era de cabelo preto usava um vestido roxo com esse manto aqui quase dessa cor aquele verde-água bem azul assim e aqui o babado do vestido dela era verde-água era tipo assim ela na carta igualzinho ela na carta eu só não conseguia ver bem o rosto e tinha principalmente a coroa que mais brilhava na carta que eu via então ela pegou essa carta do chão mostrou pra mim e falou o seguinte eu vou te ensinar a ler cartas aí eu tipo assim nesse momento que ela falou eu abri o olho porque eu assustei então eu atrapalhei meio que o transe que eu tava então eu abri o olho senti uma tontura muito grande eu falei assim deu ruim segurei de novo no colar fechei o olho na hora que eu fechei o olho eu vi ela de novo vindo só que aí eu respirei fazia tudo o que eu tinha que fazer gente eu parava respirava me concentrava aí eu pegava no fio de novo fechei o olho aí eu vi a moça se aproximando de novo só que aí ela chegou bem pertinho de mim e tipo assim que deu um tapa na minha testa isso vai de minha malandra também faz isso ela deu um tapinho assim na minha testa e eu caio pra trás só que no corpo humano aqui encarnação que louco eu dei uma caidinha pra trás assim mas eu não caí entendeu eu só dei aquela envergada assim e daí me deu uma tortura eu dei uma giradinha assim e comecei a girar a partir disso já não era mais eu eu não conseguia mais controlar deixa eu mostrar a mãe de santo pra vocês olha a mãe de santo gente corre mostra a mãe de santo a mãe de santo gente olha lá a mãe de santo momento aí não não tem mais nada pra contar pra vocês porque eu realmente só comecei a girar entendeu e começou só aquele tuk 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 normal de todas as incorporações que vocês já sabem que são bem típicos meu tuk 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 e é isso aí gente depois disso não teve mais nada assim de interessante mas eu tenho assim uma história um pouco longa com ela porque ela é tipo assim uma entidade que é mais próxima de mim vamos dizer uma que das mais próximas é isso aí espero que vocês tenham gostado clique no gostei se inscreva aí aqui no canal um beijo e até o próximo